Esses dias eu fui jogar um comp pra gravar um vídeo aqui pro canal, tranquilo, normal, até que eu caí na tela de um cara que tava usando uma mira muito bizarra, gigantesca, estranha, esquisita, feia. Alguns rounds se passaram e quando eu caí na tela do mesmo cara eu vi que ele tava com uma mira diferente, eu falei, caramba, ainda bem que ele mudou. Mas na terceira vez que eu caí na tela do mesmo cara, ele já tava com outra mira. Foi quando eu percebi que ele não tava trocando de mira, a mira dele tava viva. Eu realmente achei que já tivesse mostrado todas as miras do CSGO aqui no canal, porém não. Hoje vocês vão conhecer uma mira que eu apelidei de Mira Cartoon, Mira Animada, já que ela tá sempre se mexendo, sempre mudando. Vem comigo, você vai gostar, é uma mira muito curiosa. Estou aqui sorteando 12 talons no Stickbook pra 12 pessoas diferentes, o melhor e maior sorteio desse canal. Pra participar você vai no K-Drop, maior site de abertura de caixa de CSGO e utiliza o cupom Pólex colocando qualquer valor. O site é comprovadamente confiável, tem inúmeras caixas brabas além do sistema de upgrade. Meu ponte dá 5% de bônus, então utilize e preenche o formulário na descrição pra entrar no sorteio de 12 talons. É muito skin, então a chance de ganhar é bem real. Você quer trocar alguma skin sua pra dar aquela renovada ao inventário? Bom, dá pra fazer isso em questão de segundos utilizando o Skinsmonkey, um site 100% seguro de troca. A melhor parte é que entrando pelo meu link na descrição você ganha até 5 dólares de bônus. Basta logar no site, clicar na sua pódia de perfil e em reivindicar bônus e colocar o cupom Pólex. Agora é só começar a trocar pra terminar desse jeito, com a tela de skin nova chegando no teu inventário. Então vamos lá, mano, vamos ver qual que é dessa mira. Já tô aqui com meu CSGO aberto e... Ué, a mira parece ser uma mira normal. Tô com uma P250 na mão, a mira, né, já vi essa mira antes. Mas como eu disse, eu tô com uma P250 na mão. Agora eu vou pegar uma MP9. Opa, a mira... Se manifestou. Ela deu uma fechada ali. Mas se eu pegar aqui uma K47... Já mudou completamente. Agora uma P90. Já outra mira. É uma quarta mira diferente. Essa lembra muito a mira que o Falio usava antigamente. Se pá era até essa só que verde, né? Mas e se eu pegar essa M4? Olha aí, já é outra mira. Eu sei que parece com a da AK, mas não é mesmo. Aqui é a AK e aqui, ó, a M4. Se você reparar, ela é um pouquinho menor. Olha aqui. Ó, vamos ver se a gente consegue... Tá vendo? Reparar a diferença, a gente consegue reparar. Tá, mas agora e se eu tentar pegar uma 12? Eu sou um cara que gosta de jogar de 12 lá perto da banana, tá ligado? Lá perto da caverna. É isso. A mira fica desse jeito aqui. Como eu disse, parece que a mira tá viva, tá ligado? E eu sei que esse estilo de mira sempre existiu no processo da mira ficar mexendo e tudo mais conforme você pega a arma. Mas essa é a única mira que eu vi que quase todas as miras assim das armas são decentes, tá ligado? Mas a mira não para por aqui, porque ó, olha como é o tapzinho dela. É maneiro, ó. Ó, tá vendo? Ela dá uma crescidinha. Tem até uma animação meio, tá ligado? Cartunizada mesmo, mano. Tá vendo? O spray dela, vamos ver agora. Ó, ela fica naquele formato de cruz, só que ela fica meio com topetinha ali, né? O único problema dela é quando a gente anda, mano. Aí, velho. Aí o negócio fica ruim. Mas será que esse fator atrapalha mesmo ou a versatilidade da mira é superior a esse problema? Nada melhor do que mostrar na prática. É o outro, tem outro caverna. É o outro, tem outro caverna. Boa, tem mais um P aqui, ó. Bora ver, bora ver, roda B. Vamos abrir pro mercado? Vamos. Um, dois, três e já. Nada. Mas tem ele que eu vi. Ele, pele, 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 pele. Elas são os dois. Vem, vem com o pai, velho. Tô falando que essa mirinha funciona. É, melhor. De longe não, mas funciona. Vamos lá. Um, dois, três e já. Mano, na moral, que da hora, cara. Desmoquei, carna. Desmoquei e me sinto pronto. Tá. Três, dois, um, já. E tudo pronto. Tomou. Boa, carnaval! Finalmente, velho. Oxê, meia, 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 pulando. Mais um, mais um, mais um passo. Peguei. Ah, não, não, não. Que cagada, mano. Ah, não. É, filho. O cara foi atirando no mundo nesse retorno. Vamos, velho. Palácio, palácio, vamos palácio. Opa, epa, 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 epa. Ai, quase, mano. Quase. Mercado já. Porta. Tô indo L no chip, Chico. Pulou, pulou, pulou. Acho que pulou, é. Bate até pro lado. Cabo, hein, dois mercados, hein. Pontei pra L, verde. Isso. Mercado tá verde. Passou, passa, sai o mercado, velho. Vou ficar... Onde, onde? Passou, não deu pra ver. Tem mais 54. Cimento que li. Tem CT, eu acho. Caixão, caixão, caixão. Nem sei de onde, mano. CT, CT. Tripla, tripla. Breita. Breita do céu. Breita do céu. Ai, morri. Ausch'em. Ativating the bomb. O OTFK, sabia? O OTFK, certeza. Porque eles pediram pause, ó. Ele TFK. Aí, ó. Pode vir com o cara. Mano, não teve jeito não, pai. Comiu a mente do cara, irmão. Agora que vocês já viram as jogadas, eu posso dar um veredito final sobre essa mira. É uma merda. Se você for olhar pra essa mira enquanto o boneco tá andando e tudo mais, que ela fica abertona, realmente parece uma mira tenebrosa. Mas a real é que dá pra jogar com essa mira, cara. E pra fazer spray, a animação da mira é bem bacana, a parada da Tep também. O problema realmente é quando você tá andando e ela fica super aberta e tudo mais. Então, mano, essa mira vai acabar te distraindo mais do que te ajudando, porque ela tem tanto movimento e tanta coisa, ela fica mudando de tamanho tão toda hora que isso pode acabar te atrapalhando ou então tirando alguma informação da sua tela. Mesmo assim, foi da hora fazer essa brincadeira aí com essa mirinha. Mirinha Cartoon, mais uma mira aqui pro canal. Eu sei que você gosta, eu sei que você zoa, você fala, só traz vídeo de mira, cadê vídeo de mira? Eu sei que você gosta, eu sei. Enfim, se você gostou do vídeo, não esquece do like aqui embaixo, de se inscrever no canal, participe do sorteio das 12 talons do cupom polio, isso não quer drop, fortalece lá, mano. No final do mês, você pode acabar sendo muito fortalecido com uma talonzinha chegando pra tu. Muito obrigado pela audiência e tamo junto.